Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca, Baianinho de Mauá versus Catitude, Itaperatins, Tocantins. Semifinal do Super Toneio de Bolinho em Lagoa da Confusão, julho de 2022. Primeira partida em andamento, vamos lá. Primeira aparição de Catitude, Itaperatins, nas ondas da rádio. Chega dando voadora no like. Quem passar vai enfrentar o Matuto da Bahia. Um a zero, Baianinho. Gente, é quem faz três. Um abraço para a rádio, 100% Jogos de Sinuca do meu amigo Júlio César. Valeu, William de Foz, uma tá colada. Baianinho já fez um a zero. Mesa caideira, o jogo acaba rápido, que mata muito. Premiação do torneio, três bolas, três mil. Fazer que nem o cabo, já para casa dormir. Ela diz, não é no hotel longe, porque eu estou pagando. Tentou matar a bola. O Catitude, Itaperatins, não conseguiu. Pode ser que o Baianinho vai fazer dois a zero. Vai fazer não, tem que matar para fazer. Aí já está cozido. Ah, né? Dois a zero, Malá. Um abraço para a galera de Marabá, mês de novembro. A gente vai estar lá, viu? Não tem como eu escapar, pô. Que bola do Catitude, gente. Olha lá, gente. Olha só. Vai reagir o Catitude, Itaperatins, para cima do Baianinho na semifinal. Dois a ombro. O Baianinho bateu na mesa em sinal de respeito, atacado e atrancada do Catitude. Um abraço para os meus amigos de Foz do Iguaçu aí, que pediram um abraço aí. Eu acabei esquecendo por causa do calor do jogo. Um abraço para o pessoal de Foz do Iguaçu aí. Logo, logo nós estamos por aí. Tornil do Serginho, daqui a um mês, vai ser rasgado os jogos em Foz do Iguaçu, viu? Um abraço para todo mundo. Valeu, William. O William aqui mais cedo jogou com o Baianinho. Olha só. O bola do Catitude. Vamos ver se aquela bola cai, viu, gente? Vamos ver se aquela bola cai, viu, gente? Olha o ângulo. Acho que não vai matando, não. Caiu a bola do Baianinho de Mauá. Agora é a final. É a final. Ele que sai. Agora é a final Matuto versus Baianinho. Para ver o que que dá. Num só vídeo, vocês estão vendo a semifinal e a final do super torneio de jogo de bolinho de Lagoa da Confusão, julho de 2022. Matuto ali na sua primeira grande aparição nas ruas da rádio, enfrentando o Baianinho na final. Marcou mais outra lá. Não sei se pegou no vídeo. Não sei se pegou no vídeo. Vixe Maria, mas andou longe. 1 a 0 Baianinho. 1 a 0 Baianinho. Pegou longe essa, viu, gente? Se não suicidasse aqui em cima, mas já estava perdida, a bola tinha ficado na boca. 1 a 0 Baianinho. 2 a 0 2 suicídio. 2 a 0, não estou nem marcando, gente. No placar é vídeo gravado, mas já está 2 a 0 ali para o Baianinho. Quem faz 5 vitórias será o campeão. A final é quem faz 5. 2 suicídios ali do Matuto. Sem sorte, Matuto. Será que o Baianinho vai fazer 3 a 0? Quem faz 5 é o campeão. Meu Deus! É o monstro, é o monstro, é o monstro mesmo. É o bruxo, não é o monstro. 3 a 0. 3 a 0 na final. Gente, a premiação é de 3 mil. Eles estão jogando ali, acho que deram uma combinação. O primeiro leva 1.300, o segundo 1.200. 3 a 0, Baianinho. Que telefone. Não sei se pegou. Nossa Senhora. Rapaz, acertou um telefone ali bonito. O Matuto ali só que... Será que o Baianinho vai fazer 4 a 0? 4 a 0, Baianinho. Vai jogar, Lucélio? 4 a 0. Ei, Lucélio. Vai jogar? Tá sabendo, né? 4 a 0 pro Baianinho. 4 a 0 pro Baianinho. 4 a 0, quem faz 5 será o campeão. Saiu de dentro. Realmente o Matuto tá no azar, não tá matando. Grande coisa é que quando mata, saca de dentro. Será que o Baianinho vai acertar aquele telefone? Não acertou. A boca é um pouco grande, mas se tocar lá na borracha do canto, não cai não. Olha o azar que ele tá. Meu Deus. Será que cai? Eu falei que ele deu azar. A bola cola. Não tá dando sorte, o Matuto. Impressionante. Não caiu a bola, a Baianinho. Passou a bola, a Baianinho de Mauá. Passou a bola, a Baianinho de Mauá. Quase caiu. Passou a bola, a Baianinho de Mauá. Caiu a bola Saiu do zero, Matheus 4x1 O baianinho de malarro Se tiver que perder ali o Matupo Não vai perder de zero O baianinho de malarro O que é, cara? Não. O que é que a gente falou? É, a sinuca cai muito Caiu a bola, dois Que bolão Caiu de quina, caiu de quina Caiu assim Meu Deus, três Vai, acabou Três, quatro a três Por Baianinho Reação inesperada de Matheus Quatro a três, Baianinho, que faz cinco Perdeu pra esse fraco Quatro a três Pro Baianinho, Baianinho pifou na série Quatro a zero E o Matuto fez três Impressionante Caiu a bola do Baianinho lá em cima Vocês viram aí Agora matou um bolão, viu, gente Será que cai? Vai dar, nega? Tá difícil, viu Tá tão fácil, não Aonde a branca tá Não tá tão fácil Vai no poste Caiu a bola Quatro a quatro Que bola do Matuto Pra cima do Mauá Agora deu, nega E agora? Rapaz, que bolão, viu, gente Famiação de três mil reais طs Vai no poste Brate Caiu настро tung Tchau Tchau Calma Calma Pó Calma 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 Rapaz, que jogo, pessoal. Vale aí o seu like, tá bom? Lembrando a galera que eu não fiz tantas lives aqui. Não gravei tantos vídeos em Laguna Confusão porque eu tava trabalhando com organização do torneio do sábado e do domingo, né? Vestendo com uma papelada. Chamando jogador pras mesas, essas coisas, tá? Eu sou um dos sócios aqui do torneio de Laguna Confusão. Aí tive que pegar firme na organização, beleza? E também o sinal de internet aqui não é tão bom, mas gravei alguns vídeos juntos pra vocês. Meu Deus! Será que bruxaria que o Baianinho fez? Será que tranca? Caiu a bola do Baianinho. O Dima lá fez cinema na nega. Alô, Baianinho. Baianinho, tem que finalizar desse jeito, Baianinho? É, eu só conseguia pegar essa outra bola, só que fosse nada bela. Se não fosse, se não fosse definir, acertar, assim, eu não conseguia pegar. Valeu, Baianinho. Parabéns aí, como sempre, na humildade. E vamos que vamos. Tamo junto. É isso aí. Tamo junto. Valeu! Que bola do Baianinho. Tamo junto. Junto misturado. Tchau, 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 tchau.